A CIDADE NO BRASIL 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 É a única forma que você culpere, é o que você culpere a pessoas que você culpere. Eu não sei quem você é. É só um amigo de uma outra estrela. Uma estrela! É como um corpo de um corpo como você consegue? Por implante a morte de pessoas que você culpem? Não, eu causo a morte de um inimigo. Mind over muscle. Eles podem ser um grande povo, Kalo. Eles quiserem ser. Eles só precisam de luz para mostrar a forma. Por esse motivo, por favor, eu senti um mule. Meu único son. Você foi embora há muito tempo. Você tem grande poder. Você tem grande poder. Você é criado como um ser humano, você não é um deles. É não fácil para mim viver minha vida sendo quem eu sou. Meio de segredir. Clark, bem-vindo. Eu sei que você já conhece a Munchkin. Olá. Sim, você já foi embora. O que você foi? A fãs reporter Lois Lane é uma mãe. Mas se você me perguntar, ela ainda está se amando com você-know-who. Como você pode deixar isso assim? Eu me mudou, e então o resto de nós. O mundo não precisa de um savior, e também do eu. Lex Luthor. Isso é um pequeno reunião, não é? Peque, eu sou um fã. Eu vou ter uma tecnologia avançada. Muitos anos além do que qualquer um poderia me dar. Mas milhões de pessoas irão morrer. Bilhões! Você escreveu que o mundo não precisa de um savior, mas todos os dias eu vejo pessoas que estão chorando por um. Come on, eu me ouvi você dizer isso, só uma vez. Você é louco. Não! Não, não, não é o outro vídeo. Superman vai... issement. Eu me ouvi você. Me ouvi você. Me ouvi você. Agora você vai... A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha?